Boa noite, essa é mais uma iniciativa da Fundação Persil Abramo e agradecemos a presença de todas e todos aqui para o lançamento e também para os comentários do livro organizado pelo José Celso Cardoso, a Constituição Gopiada, 1988 a 2018. Obrigada, José Celso, pela contribuição e a Genuíno que também nos prestigia nessa noite com a sua presença aqui na Fundação, tanto para o lançamento, mas também pela doação de uma parte do seu acervo pessoal ao Centro de Memórias Sérgio Buarque de Holanda. Em nome da diretoria da Fundação Persil Abramo, agradecemos a presença de ambos e também dos demais autores que estão presentes conosco nessa noite. E para darmos continuidade a esse momento importante de debate, de diálogo acerca de um tema fundamental na conjuntura atual, vamos contar com a contribuição do José Celso, apresentando o livro, falando da obra, também tecendo seus comentários sobre os diversos artigos que foram escritos por eles e pelos demais colaboradores e colaboradoras. E, na sequência, também, contaremos com as reflexões sempre profundas e fundamentais de José Genuíno, nosso amigo e companheiro aqui sempre presente na Fundação Persil Abramo. Sejam bem-vindos mais uma vez. É uma satisfação poder contar com a contribuição de vocês ao conjunto do partido e também à própria fundação que segue nessa tarefa de formulação e elaboração para o conjunto do partido e da nossa sociedade. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas. Em nome dos companheiros José Genuíno e da Isabel, eu queria cumprimentar a todos e agradecer a presença. Agradecer, em especial, a Fundação Persil Abramo pela iniciativa de ter acolhido a ideia da publicação desse livro sobre os 30 anos da Constituição Federal de 88, algo especialmente importante em função do contexto adverso, social, político, econômico, que o Brasil está vivendo. Então, esse esforço acabou arredondando num produto, eu acho, muito importante, de registro histórico e de reflexão política sobre esse período de 30 anos e sobre o contexto atual no qual o país está inserido. Queria fazer um agradecimento também especial ao Rogério, editor da Fundação, que, sem o Rogério, acho que esse livro dificilmente teria saído a tempo e em condições tão favoráveis. Ao Soriano, diretor, que também está aqui presente, representando a Fundação, e os demais colegas. Bom, esse livro foi concebido tendo em vista a efeméride dos 30 anos da Constituição, mas ele tem um sentido especial. Eu me lembro que, por ocasião dos 20 anos da Constituição, em 2008, estávamos ao final do segundo governo Lula e o cenário econômico, político, social era bastante diferente. Aliás, era um cenário algo positivo, bastante inspirador naquele momento em relação às possibilidades de concretização dos preceitos constitucionais, das diretrizes de políticas públicas que estavam contidas na Constituição naquele momento. Apesar da crise internacional que já se apresentava em 2008, o contexto brasileiro, no momento, era um contexto muito favorável, do ponto de vista do crescimento econômico, do ponto de vista da capacidade do Estado de enfrentar as desigualdades sociais históricas, de combater a pobreza, de alavancar instrumentos de participação social e de representação política num sentido não só progressivo, como progressista. Isso estava muito claro naquele contexto, de que o país estava num momento favorável de estruturação de políticas públicas e de implementação de preceitos constitucionais importantes a partir de um fortalecimento das políticas públicas que estavam sugeridas e já em implementação desde a Constituição e que, durante os governos Lula e Dilma, foram alavancados, estimulados e, por meio desse movimento, um cenário benigno, positivo, estava em construção, em termos de crescimento, de distribuição de renda etc. Pois bem, passados 10 anos, desde então, o que nós vemos agora, por ocasião dos 30 anos, é um cenário bastante adverso. Eu diria que com sinalizações opostas àquelas que haviam sido sugeridas pelo contexto dos 20 anos da Constituição. Um contexto de desmonte do Estado, de desmonte dos direitos sociais, dos direitos fundamentais, inclusive, que estão consagrados ou estavam consagrados na Constituição, de desmonte das capacidades do Estado e de enfraquecimento dos fundamentos do crescimento econômico. Portanto, um cenário hoje bastante adverso, que não só coloca em dúvida o poder da Constituição como instrumento transformador, como o projeto político dominante em curso contra a Constituição no sentido de tê-la como uma referência para a construção do desenvolvimento. Então, o que se verifica hoje é um processo deliberado, e eu diria abrangente, profundo e veloz, de destituição de direitos e de desconstrução da própria Constituição. Algo que vem não sem, obviamente, sacrifícios da população, sobretudo a população mais pobre, e vem, de certa maneira, na contramão do que os países desenvolvidos, os países de natureza progressista vêm fazendo, em termos de política pública e de estratégias de incorporação da população no processo decisório dos seus países, no processo de inclusão produtiva etc. Portanto, é um cenário hoje bastante complexo e adverso. Bom, o livro, que está composto por 13 capítulos e perpassa temas variados da Constituição, desde a sua organização interna, desde a sua concepção principiológica, atravessa temas ligados às políticas sociais, ao capítulo da ordem econômica, questões específicas de gênero, de raça, temas ligados à participação social, talvez seja uma das grandes inovações da Constituição, inclusive, ligados aos temas do planejamento, da organização do Estado, da gestão pública. Então, apesar de ser um livro que não esgota, evidentemente, os temas todos possíveis e presentes da Constituição de 1988, é um livro que traz um apanhado bastante importante, representativo daquilo que a Constituição fez de melhor, que foi organizar um projeto de desenvolvimento e instrumentalizar o Estado com recursos e com diretrizes de ação por meio dos quais ele poderia efetivar esse projeto de desenvolvimento. Duas coisas que o livro aponta como importantes são as seguintes. A primeira tem a ver com o contexto de origem da Constituição, coisa com a qual talvez o Genuíno possa contextualizar melhor. Mas, no livro, veja, há uma discussão muito interessante sobre o fato de que, apesar da década de 1980 ser conhecida internamente no Brasil, sobretudo pelos economistas e propagada pela imprensa como a tal da década perdida, do ponto de vista econômico, ela, a década de 1980, pelo contrário, é uma década ganha, do ponto de vista da política, do ponto de vista da sociedade brasileira, do ponto de vista da capacidade da sociedade saída do regime militar de se reinstitucionalizar, de se re-representar, de se re-empoderar, do ponto de vista da sua relação com o Estado, do ponto de vista da sua relação com o próprio mercado e coisas que tais. Então, a Constituição de 88, ela representa, na verdade, o ápice de um processo de redemocratização por meio do qual se produziu uma reinstitucionalização positiva e progressista da sociedade. Um momento em que diversos movimentos sociais puderam vocalizar as suas demandas, os seus interesses, os seus desejos. Várias dessas demandas puderam migrar para a Constituição, para o texto final da Constituição. E isso tem um sentido político e até mesmo ético muito importante, porque, pela primeira vez na história brasileira, segmentos nunca antes ouvidos ou representados tiveram voz e tiveram participação ativa num processo de construção desse ideal de desenvolvimento, tendo participado ativamente do próprio processo decisório que ensejou a Constituição. Então, muito ao contrário do que se consolidou como a visão geral da década de 80, que é a de uma década perdida, a Constituição mostra justamente o contrário, que a década de 80 foi uma década ganha do ponto de vista político e institucional, na medida em que conseguiu trazer a sociedade e os diversos segmentos da sociedade brasileira para o debate político e para o processo decisório da política pública. Então, não é à toa que o capítulo da ordem social tem a cara que tem, de natureza inclusiva, de natureza universalista. Não é à toa que o texto original do capítulo da ordem econômica supõe um ativismo do Estado no sentido da regulação do mundo econômico e no sentido da mobilização de instrumentos econômicos para o desenvolvimento nacional. E isso tudo, no fundo, é muito importante como referência hoje, tendo em vista o contexto de desmonte e de desconstitucionalização que nós estamos vivendo. Então, a primeira coisa importante do livro é servir como um registro histórico para esse aspecto positivo, progressista que a Constituição ensejou ao país. A segunda coisa importante que os capítulos trazem, de modo comum, é uma leitura, obviamente, pessimista do momento atual, em função justamente do fato de que não apenas o contexto o contexto ao qual já me referi é um contexto adverso para a implementação dos princípios e diretrizes da Constituição, mas pelo fato de que, ao longo dos 30 anos de implementação dos dispositivos constitucionais, se fez, na verdade, uma desfiguração profunda da Constituição. Então, se a gente pega, por exemplo, o capítulo da ordem econômica, das 105 emendas constitucionais que foram aprovadas de 88 até 2018, muitas delas têm um sentido de alterar o espírito original da Constituição no sentido de descapacitar o Estado e não capacitar para o desenvolvimento, no sentido de flexibilizar a dimensão financeira ou da regulação financeira que está presente na Constituição, ao invés de regulamentar essa dimensão para fins do desenvolvimento. Então, é uma desregulamentação da moeda e, ao mesmo tempo, uma rigidificação do uso do fundo público como também fonte de políticas para o desenvolvimento. O exemplo mais importante disso é a emenda 95, que foi recém-aprovada, que diz respeito ao teto de gastos. Essa emenda coroa um processo de castração da Constituição, sobretudo desse capítulo da ordem econômica, no que diz respeito às capacidades fundamentais do Estado para mobilizar instrumentos para o desenvolvimento econômico. Então, o capítulo da ordem econômica que hoje temos é um capítulo completamente diferente e pior do que o capítulo original que nasceu em 1988 pela mão dos constituintes. E pior nesse sentido, porque, ao invés de empoderar e capacitar o Estado para essa finalidade última do desenvolvimento, o que ele fez, esse conjunto de transformações, foi limitar o poder de ação do Estado, foi canalizar os recursos produzidos pela sociedade e tributados por meio do Estado para um único ou exclusivo destino, que é a da manutenção da dívida pública, o que se chama da financiarização da riqueza, coisas desse tipo. Então, é um exemplo ruim de como a transformação ou a luta política que aconteceu ao longo desses 30 anos conduziu a uma espécie de captura do capítulo da ordem econômica por parte de setores atávicos da sociedade brasileira ou setores ligados ao rentismo ou ao capital financeiro de modo geral. O capítulo da ordem social, evidentemente, é o capítulo que serviu como bastião de resistência da sociedade no campo da disputa política. Ela possui dispositivos que foram sendo implementados ao longo desses 30 anos, vários desses dispositivos, do ponto de vista da capacidade de aumentar a cobertura social, do ponto de vista de aumentar o impacto das políticas sobre dimensões importantes da realidade social e sobre populações específicas, como mulheres, como negros, como jovens, como idosos, a ponto de o Brasil ser um dos países hoje considerados de maior cobertura social no que diz respeito à população de mais de 60 anos, no campo e nas cidades. Isso obra do capítulo da ordem social que está na Constituição e que está em risco, evidentemente, agora, nesse momento, por conta da proposta de reforma da Previdência que está em pauta. Então, evidentemente, o capítulo da ordem social, ele se mostrou o capítulo possível e capaz de enfrentar as desigualdades históricas da sociedade brasileira e cada vez mais, e mais, quanto mais os governos encampavam o projeto da Constituição como o projeto fundamental de transformação do país, algo que aconteceu, evidentemente, nos governos Lula e Dilma. Esse capítulo da ordem social é o que, nesse momento, se encontra agora sob ataque feroz das mesmas forças políticas e econômicas que já haviam conseguido transformar ao seu bel prazer e à sua imagem, ao seu desejo, o capítulo da ordem econômica. Então, a sociedade brasileira se encontra hoje diante de um desafio imenso, que é não só o de, evidentemente, barrar a reforma da Previdência que está em curso, mas barrar e tentar retroceder as emendas ou as desconstituições que já foram produzidas no texto original, no que diz respeito não só a esse capítulo da ordem social que agora está sob risco, como partes importantes do capítulo da ordem econômica que foram, de certa maneira, já alterados para pior. Para pior, tendo em vista o projeto de desenvolvimento que estava inscrito na Constituição, nos seus primórdios. Então, a segunda coisa importante que o livro traz é, apesar de uma visão pessimista do contexto atual, dos 30 anos de Constituição, ao dizer que a Constituição que nós temos hoje não é a Constituição de 88, é a Constituição de 2018, é outra Constituição que nós temos na prática, que é pior, como eu já disse, do que a Constituição original, com os defeitos e limitações todas que ela já tinha, evidentemente, mas é muito pior hoje, porque foi capturada por esses grandes interesses, sobretudo do capital financeiro e do grande capital internacional, por que não dizer? Mas o desafio é esse, é que, ao mesmo tempo que precisamos, com esse livro, ser capaz de assumir o diagnóstico de crise estrutural desse projeto de desenvolvimento que a Constituição sugeria e que, de certa maneira, veio sendo solapado ao longo do tempo, e, em particular, desde o golpe de 2016 para cá, com mais intensidade e velocidade, por outro lado, o livro é uma forma também de chamar a atenção para a necessidade de uma nova ação coletiva, de uma espécie de recuperação da capacidade política da sociedade de se organizar em torno de temas chaves para a sua própria existência, a sua própria reprodução. E eu acho que, justamente nesse contexto histórico, nesse momento histórico, que a gente está hoje inserido, e por isso que eu considero o esforço que foi feito pelos colegas, todos que toparam participar dessa empreitada do livro, considero de fundamental importância que esse trabalho tenha, pela Fundação, uma circulação razoável, suficiente, para informar os colegas, as novas gerações, acerca desse processo de desmonte, acerca da luta política que a Constituição, desde o início, ensejou, e continua ensejando, e, evidentemente, sugerir um caminho de reconstrução, sugerir possibilidades de reorganização política, coletiva, no sentido de reverter desmontes que já foram processados, evitar outros que estão batendo a nossa porta e, evidentemente, quem sabe, conseguimos instaurar uma trajetória de superação positiva daqui para os próximos anos. Então, é um pouco com esse espírito que o livro foi feito e um pouco com essa esperança que ele agora se apresenta para o conjunto da sociedade. Bom, eu queria, evidentemente, antes de terminar, saudar alguns dos colegas que foram coautores do livro que estão aqui presentes, o professor Francisco Fonseca, da FGV de São Paulo, a colega Mariana Mazini, quem mais que chegou aí? A Natália, que escreveram capítulos do livro, queria agradecer muito a colaboração e, evidentemente, depois que o Genuíno fizer a fala dele, eu acho que os autores poderiam também fazer comentários sobre o livro, de modo geral, sobre os seus capítulos, se quiserem, para que a gente possa também ouvir e interagir um pouco mais com o público presente. Obrigado. Obrigada, Zé Celso, tanto pela organização da obra, mas também pela apresentação do que ela se propõe neste momento. Agradecemos a presença de todas e todos e lembramos que, para efeito de registros internos, nós estamos gravando esse lançamento, mas ele não está sendo transmitido e não será divulgado, ele será utilizado internamente, para o nosso registro e para as nossas memórias também. Genuíno, na sequência, gostaríamos muito de ouvir as suas contribuições, você que esteve tão envolvido nesse processo e que pode também trazer as diversas visões a respeito desse processo e do seu desdobramento ao falarmos desses 30 anos da Constituição. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar, Zé Celso, o seu trabalho, os colaboradores, as colaboradoras, e me congratular com a Fundação P.C. Abramo de estar trazendo esse debate. E esse debate feito pela Fundação, ele tem um corte. Nós estamos fazendo um debate político de um documento político, não é um debate constitucionalista, nem primando pela herbedêutica da interpretação do texto constitucional. A Constituição e a sua desconstitucionalização ou a sua destruição é fruto da luta política. E essa luta política produziu esse documento que foi a Constituição de 88. Não é por acaso que a década de 80, que foi, e eu concordo, Zé Celso, com a tua colocação, que foi a década de ouro, do predomínio da política, da hegemonia da política, tem dois grandes fatos que isso é radéu, que foi a Constituição de 88 e a eleição presidencial de 89. E se a gente relaciona esses dois grandes fatos com o processo que produziu a Constituição, ela não foi produzida por uma reunião de oráculos, por uma reunião de sábios, por uma reunião de consultores. Até tinha uma proposta da Comissão Afonso Sarino, ela não foi produzida por uma visão autoritária do saber dizer o que a soberania popular tem que decidir. Ela nasceu de um processo conturbado de disputa política. Não é por acaso que a década de 80, no caso da Constituição, ela marcou três grandes episódios nacionais. o episódio da Campanha das Diretas, o episódio da substituição do governo militar pelo governo civil Tancredo Neves e a morte de Tancredo Neves e o plano cruzado. A Constituição, ela vem no bojo de três grandes acontecimentos nacionais que a gente pode até chamar de três grandes frustrações. e essas três grandes frustrações após o período da ditadura, da transição pactuada e negociada e a Constituição, ela foi, ela estava no crivo de um processo extremamente rico da política. De um lado, o movimento popular vinha de cima para baixo querendo se expressar, querendo suas identidades, querendo suas pautas. por outro lado, a ditadura sendo superada e vem um processo de negociação pelo alto, como se repete na história do Brasil. Por outro lado, uma oposição liberal que pactuava a transição por cima. E, por outro lado, uma esquerda com base popular representada pelo movimento popular, representada pelo Partido dos Trabalhadores, representada por outros partidos de esquerda, construindo um tensionamento à esquerda na transição. Então, a constituinte nasce desse pacto. Ela é um pacto político de confrontação. Não foi uma pactuação de conciliábulos e de oráculos. Não, ela nasce no fogo da luta política e da luta popular. E esse tempo quente é que produziu uma constituição que ela, desde a sua promulgação até esse processo agora de desconstitucionalização, ela é objeto de uma intensa e radical disputa no país. Começou com a própria convocação, se era constituinte ou Assembleia Nacional Constituinte. E nós defendíamos, nós, o PT, defendíamos a Assembleia Nacional Constituinte exclusiva e fomos tensionando nos pontos nevrálgicos da organização constitucional. Desde questionar os senadores biônicos, desde criar o conceito de Assembleia Nacional Constituinte e não de Congresso Constituinte, como era a emenda constitucional, até a discussão das emendas populares, que pela primeira vez surgiu a experiência constitucional com 30 mil assinaturas, fazer emendas populares no texto constitucional. Uma participação direta da população. Foi um momento em que o país mostrou a sua cara. O Brasil se revelou, o Brasil tirou a máscara e aquilo que era escondido e camuflado no período da ditadura militar mostrou a sua cara. E tudo veio à tona. E esse processo foi um processo muito rico que produziu no debate da Constituinte um caminho em que a política dirigia, a política predominava, a política orientava, a política estava no centro. Isso é uma coisa importante. Essa política que estava no centro, ela encerra a década de 80 com a campanha das eleições de 89, que foi uma das campanhas mais emocionantes, mais populares, mais apaixonantes de confrontação democrática. Eu acho que o sonho, o futuro, a esperança, a alegria, as cores, o abraço, aquilo ali era produto de um processo em que só a política produz, porque a política é o espaço da liberdade. Como a política é o espaço da liberdade, a política é a expressão autônoma do sujeito coletivo na disputa de projeto, na disputa política, tendo como enfoque as contradições de classe e a luta e os blocos que se confrontavam na Constituinte. Então, a Constituinte foi esse momento privilegiado. E eu entendo que este processo que nós vivemos abriu um debate que você, Zé Zé, traz desse livro, que é o seguinte, o debate sobre o povo tem que, o povo, cabe o povo dentro dessa Constituição. Nós sempre dissemos que o povo cabe dentro da Constituição. Não é por acaso que a experiência mais avançada de políticas públicas foi a gente colocar no orçamento 60 milhões de brasileiros e considerar todas as políticas sociais da nossa experiência, da experiência do PT de governar. O governo Lula e Dilma torceram 60 milhões de pessoas dentro do orçamento. somando todas as políticas de proteção, de direitos, todas as políticas de atendimento à população mais vulnerável, à concepção. E, para mim, existem cinco regras de ouro dessa Constituição que produziu aquele famoso discurso do Luiz Guimarães, Constituição Coragem. Primeiro, a concepção de direitos e garantias como base fundante da Constituição. direitos e garantias que hoje estão sendo relativizados e precarizados. A segunda grande questão foi a concepção de botar os direitos sociais no rol das cláusulas pétreas que não pode ser alterada a não ser por um outro pacto constitucional, coisa que está sendo violentamente contrariada agora com a reforma da CLT, que é o famoso artigo 7. terceiro, a concepção de que as políticas públicas elas têm um caráter universal. Quando nós colocamos uma concepção de previdência com um piso e com um teto para todos os brasileiros, inclusive, tendo como expressão concreta a incorporação dos camponeses, do fundo rural na previdência, tendo como base o salário mínimo, foi um grande avanço, uma revolução, uma verdadeira revolução pela cidadania. Quando nós colocamos que essa universalidade é um direito, é uma prerrogativa, isso é fundamental, coisa que está em risco. Quando nós colocamos a visão de saúde pública dentro do sistema SUS, que é constitucionalmente depois a lei orgânica da saúde materializou isso, isso é uma concepção avançada da democracia no sentido da defesa dos direitos. Quando nós colocamos a ideia de incorporar assistência social dentro do capítulo das políticas públicas, e não apenas assistência social enquanto defensora de direitos, não enquanto assistência no sentido da BNES, no sentido da dádiva, no sentido da obra de caridade, mas dentro da concepção de direito foi um grande avanço. E colocamos essa questão que está tão premente agora, tão atual, que foi o conceito de um sistema de educação. Um sistema de educação com a visão universalizante, com a visão de um sistema que tem a perna na educação pública e no sistema privado, mas dentro de uma visão do Estado enquanto um coordenador do poder público enquanto promotor dessas políticas. Essas cinco questões que eu chamo cláusulas de pétreas de ouro da Constituição estão sendo bombardeadas. Por isso que eu acho que a Constituição de 88 está sendo violentada, ela está sendo assassinada, ela está levando um tiro no coração daquilo que é a sua essência, que foi exatamente a Constituição dos direitos. Essa Constituição dos direitos, e eu concordo com a sua colocação sobre a ordem econômica, esse conceito da ordem econômica e da ordem social, e nós colocamos, que eu acho que é importante, é a primeira vez que o direito constitucional introduz na Constituição, no estatuto constitucional o conceito de reivindicações libertárias, é o capítulo das pautas libertárias, ou como se chama pauta identitária, é o capítulo que garante os direitos dos quilombolas, é o capítulo que garante o direito, a qualidade do meio ambiente, o direito às populações indígenas, o direito, o debate sobre os direitos e a conceituação do racismo como crime inafiançável e imprescritível, a discussão sobre os direitos da mulher, o debate que se faz, mesmo se a gente tem grandes vitórias, que faz sobre esse ponto. Então, o estatuto da criança e do adolescente veio daí, a lei orgânica, a lei do direito consumidor veio daí, quer dizer, é toda uma concepção de políticas públicas que mostra um outro eixo diferente da velha tradição do constitucionalismo elitista fechado. Eu acho que esse é um dado importante, porque essas cláusulas pétreas, que eu chamo politicamente, que marca a Constituição de 88, sempre conflitou com o sistema econômico, particularmente com a ordem que se reestrutura a partir da crise do final dos anos 80, principalmente dos planos econômicos dos anos 90. Se chocava. E se chocava numa questão essencial. Se chocava o seguinte, o Brasil não tem condições de garantir uma sociedade de direitos, porque o princípio maior era a estabilidade, a austeridade e a segurança do capital, principalmente do capital financeiro e da integração do Brasil nesse sistema. E sempre esse debate se colocou, de que a Constituição era só de direitos, que era ingovernável, e eu acho que foi uma... Está sendo uma disputa estratégica. É uma disputa estratégica sobre o papel do Estado, é uma disputa estratégica sobre a concepção de direitos. É uma disputa estratégica quando a gente situa o Brasil no mundo. Essa Constituição de 88, ela introduz nos seus primeiros artigos a ideia da integração, os princípios de uma política externa, independente, soberana, a ideia dos princípios que orientam a presença do Brasil no mundo. era toda uma situação geral que dava os parâmetros da função do Estado. Então, eu acho que, ao resgatar essa Constituição, nós temos que resgatar com a ideia da memória. E aí, a memória é viva porque, e é vida porque ela nos orienta para o presente e para o futuro. Agora, isso também mostra que esta época, a época do predomínio da política, a época de ouro da política, da hegemonia da política, está sendo substituída por um outro tipo de autoritarismo. É o autoritarismo do mercado, é o autoritarismo da força, é o autoritarismo da financiarização, é o autoritarismo da subordinação, da soberania popular com outro tipo de vontade que não está legitimada pela soberania, pelo voto direto. Essa Constituição que ousou, inclusive, abrir espaço para a participação popular, seja com plebiscito, referendo ou consulta popular. A própria, não é por acaso que a primeira emenda constitucional de participação popular é exatamente criando o fundo nacional para financiar moradia popular. Exatamente, a primeira emenda popular que já materializou na Constituição logo após a sua promulgação. Então, eu coloco essas questões aqui como referência, referência para o debate político que nós estamos travando, o debate político sobre o Estado, sobre o poder político e como nós enfrentarmos esse sistema econômico e esse tipo de regime político que foi produzido ao longo desses últimos anos, com o golpe, com a eleição manipulada, com a prisão ilegal do golpe Lula, tudo isso produz um outro tipo de, está produzindo, tentando produzir um outro tipo de regime político radicalmente oposto ao que prevê, ao que diz a Constituição de 88. Por isso que eu acho que é importante esse debate para a disputa política. A Constituição tem que se traduzir no assunto da disputa política. não é um assunto para o jurisconsulto, não é um assunto para o pensamento jurídico que vai interpretar a intenção dos constituintes. A Constituinte é um pacto que é produto da luta política, da luta de classe, do enfrentamento, e a Constituição nasceu desse enfrentamento. Teve no enfrentamento e nesse enfrentamento em questões chaves, em questões estratégicas, como as cláusulas de propriedade, e essas questões estão tão atuais hoje, como o capítulo das comunicações, como o papel da segurança pública e das forças armadas, como a questão, por exemplo, do poder judiciário, que hoje, com a judicialização e a criminalização da política e esse protagonismo, ele foi levantado na Constituinte, no debate sobre o poder judiciário. e o grande tema que está presente hoje, que é o papel das forças armadas, também foi produto de uma crise dentro da Constituinte. E, finalmente, o Brasil derrotou, no texto constitucional, com poucos votos, mas nós sofremos uma derrota, que era a conceituação da tortura como crime contra a humanidade. Eu acho que são coisas assim que a gente tem que levar em conta. por isso que o meu partido, na época, eu, inclusive, o meu partido, por unanimidade, nós assinamos a Constituição, mas fizemos uma declaração de voto nesses cinco pontos que compõem o caráter do Estado brasileiro. Esse Estado que tem um caráter autoritário, um caráter elitista e conservador, que está aprofundando o seu caráter autoritário e conservador no momento em que a gente vive. Essa é a minha contribuição aqui para o debate. Obrigado. Nós estamos com a presença aqui de três autores que participaram do livro sobre o capítulo 7, Cuidado Infantil e Trabalho na Perspectiva Feminista, a Mariana Marcondes, que está aqui, de Mariana, também o capítulo 8, que trata da participação de negras e negros na Assembleia Nacional Constituinte, a presença da Natália Neres e o último capítulo, o capítulo 13, a não regulação da comunicação social e os eventos da sociedade de direitos na Constituição, o papel da mídia no Brasil, com a presença de Francisco Fonseca. São os três autores que compartilham conosco desse lançamento. Vocês gostariam de fazer uma saudação a respeito dos artigos ou um breve comentário? Então, Francisco, que tratou do tema da questão da mídia no último capítulo que encerra a coletânea. Eu acho que se ficar aqui é melhor para a nossa filmagem interna. Bem, boa noite a todas e a todos. Prazer estar aqui com vocês. E a importância do livro, acho que o Genuíno falou bem sobre isso, peguei só uma parte da fala do Celso, de fato, é enorme nesse momento. Nós estamos vivendo a derrocada, na verdade, eu costumo dizer, não tem mais constituição no Brasil, no país, assim como não tem estado de direito. Vivemos fundamentalmente num estado de exceção, de uma exceção que não tem limites, não há nenhuma previsibilidade, nenhuma estabilidade. O Genuíno falou aqui várias vezes, acho que é muito importante essa tua fala, nos anos 80, fazíamos política, discutíamos política e entendendo a política como uma representação, como as disputas, como um campo, portanto, de apoios, de representações, de contendas. Hoje, nós não vivemos a política, é um poder judiciário, é um partido político, são partidos políticos, a prisão de alguém, o ex-presidente Lula, que é o preso político internacional, a derrubada da presidente Dilma, sem crime de responsabilidade, ou seja, isso são exemplos marcantes de um sem número de outros exemplos que marcam a mais profunda inexistência de um Estado de direito muito menos democrático. A figura do Bolsonaro chegar à presidência da República já é um assinte, ele deveria, em um país com instituições sólidas, ele seria impedido como figura pública por atentar contra a Constituição. O Norberto Bobbio dizia que a democracia não tolera a intolerância, o Bolsonaro é intolerante, assim como todo o seu entorno, e isso, portanto, com instituições sólidas, deveria ser claramente caçado, porque ele atenta contra a democracia. Então, eu queria só retomar esses aspectos, que vivemos um momento de desconstituição, de desconstrução da Constituição. É importante dizer que na proposta de destruição da presidência, que não tem nada de reforma, é destruição, o que se quer, além da capitalização, que é entrega para o setor bancário, a desconstitucionalização da Seguridade Social. Quer dizer, é um movimento contrário ao grande pacto político de 88, um movimento que vai na contramão, portanto, das lutas democráticas da sociedade brasileira. Então, me parece que o momento atual brasileiro, porque falar do momento atual, na verdade, é olhar para a Constituição, olhar para esses 30 anos, no sentido da sua reversão. Atenta, portanto, contra dois grandes conceitos. O primeiro é o Estado de direito democrático. E o segundo é o Estado de bem-estar social, que veio se constituindo a duras penas, nunca se consolidou, e que agora se desmonta. A reforma, que também não é uma reforma trabalhista, uma desestruturação, radical da CLT, se o supostamente acordado está acima do legislado, evidentemente, não tem mais lei nenhuma, não serve para nada. Só para lembrar que a medida provisória que está sendo questionada, que saiu no dia 1º de março, antes do carnaval, que obriga os trabalhadores a solicitar, por meio de carta, para os sindicatos, que enviam um boleto para o banco, o banco manda para a sua casa, você tem que ir ao banco para o banco. Isso é um golpe fascista contra os trabalhadores, contra os sindicatos. Então, o Estado de bem-estar social, paralelamente a um Estado democrático de direito, ambos nunca consolidados, não vamos esquecer disso, ninguém está falando aqui de algo pleno e acabado, muito pelo contrário, basta, o pessoal vai falar sobre isso, certamente, o genocídio contra a população negra nesse país, as periferias, enfim, mas, de qualquer maneira, houve vários avanços, evidentemente. Sem não querer me alongar muito, queria dizer que tudo isso está sendo desestruturado no Brasil e que teve um avanço muito grande nesses 30 anos. No nosso capítulo, fiz com o Laurindo Leal, o Lalo, o capítulo sobre a comunicação, tem um papel fundamental nesse processo, a chamada comunicação social, particularmente as concessões do Estado no rádio e na televisão. Embora os artigos 220, 222 da Constituição pregassem o não oligopólio, a proibição do oligopólio, da propriedade privada, etc., cruzada, nada disso aconteceu. O Brasil é um dos países, segundo critérios da ONU, de menor pluralidade. E os nossos governos não meteram a mão nisso, deveriam ter enfrentado, estamos pagando um caro por isso. Mas, de qualquer maneira, o nosso artigo, então, tentou refletir sobre esta questão da comunicação e como ela jamais foi regulamentada e os seus efeitos. E, paralelamente a isso, os debates que ocorreram na Constituinte, de 87 e 88, sobre direitos, sobre a sociedade de direitos, em que, neste contexto, a própria comunicação se colocava. Então, lá nós já percebimos um enorme veto que o que se chamava de centrão na época, que toda a direita, que o mundo empresarial interpôs os vetos que foram interpostos contra a sociedade de direitos. Vencemos, de alguma maneira. O pensamento progressista, de alguma forma, venceu, mas jamais, digamos assim, esta direita se desarticulou. Acho que esse é um ponto importante para a gente pensar mais para frente. Quer dizer, ontem, na USP, só para encerrar, teve um debate muito interessante, chamado, um debate sobre a ressignificação da história e o negacionismo na história. E aí nós lembrávamos de uma coisa muito interessante. Nós temos Via Dutra, Rodovia Castelo Branco, Minhocão Costa e Silva. Era até há muito pouco tempo atrás. Mudou agora, exatamente. Mas passamos décadas. Só para dizer que esta memória e esta direita que hoje está no poder, ela foi se constituindo como resistência. E que, portanto, o seu projeto, como todo projeto fascista é acabar com os direitos. Exatamente. Mas, enfim, que o projeto dessa direita é destituir o Estado de direito democrático e o Estado de bem-estar social. É isso que nós estamos vendo agora e este livro ajuda a chamar atenção para isso e, mais do que isso, a mostrar que nós estamos firmes na resistência. É isso. Obrigado. Obrigada, Francisco. O capítulo 7, O cuidado infantil e o trabalho na perspectiva feminista, de autoria da Mariana Marcondes e Renata Moreno. Quem está conosco é a Mariana. Boa noite, gente. Na verdade, já justificar a ausência da Tica, que está com um probleminha de saúde, não pôde vir, que é a segunda autora do capítulo. eu vou falar de forma muito breve, até porque acho que eu e a Natália vamos tocar em algumas questões convergentes. Eu estava pensando enquanto eu escutava as falas que foram muito inspiradoras, que tem uma autora feminista, a John Scott, que ela diz que o feminismo tem paradoxos para oferecer. E eu acho que quando a gente olha para as conjunturas de expansão de direitos e de inclusão, como a gente viveu no contexto da Constituinte, como a gente viveu nos nossos governos do PT, isso é muito importante porque quando a gente busca falar de um lugar que seja um feminismo que interseccione gênero, classe e raça, entendendo que não tem prioridade de uma relação social em relação à outra, mas que são três relações que são fundamentais para estruturar a realidade e, por conseguinte, para estruturar as desigualdades, a gente percebe que olhar e fazer balanço são sempre olhares muito críticos, porque a contradição é uma categoria muito importante para a gente pensar e para a gente agir sobre essas conjunturas. Então, quando a gente olha para o processo da Constituinte, a gente identifica, no nosso caso, a gente trabalhou com o tema do cuidado e como a gente olha para um lado para garantir direitos de cuidado, especialmente cuidado infantil, mas, para o outro, como a gente olha para essas políticas como também políticas de garantia de igualdade de gênero, classe e raça, a gente identifica avanços, como a gente identifica avanços com as políticas de creche, mas também a gente identifica as limitações. Quando a gente olha para políticas como as políticas de licença, a gente identifica uma política que prioriza um mercado formalizado de trabalho, que não é onde, por exemplo, as mulheres negras estão majoritariamente. Quando a gente olha especialmente para o trabalho doméstico remunerado, que é ainda a base de sustentação da nossa forma de sobreviver e se cuidar e reproduzir as nossas condições cotidianas de trabalho, o que a gente identifica é uma Constituição que negligenciou os direitos das trabalhadoras domésticas remuneradas. E a gente vê avanços, a gente viu avanços com o governo Dilma em relação a rever o parágrafo único do artigo 7, que estabelecia uma desigualdade, estabelecia uma categoria de segunda classe dentro dos direitos sociais, que eram as trabalhadoras domésticas, mas a gente ainda também vê limitações. Então, essa é uma forma de ver o mundo que não negligencia a importância da memória, é muito pelo contrário, porque é justamente uma visão de paradoxos e contradições. Então, para um lado, a gente olha e reconhece esses avanços e reconhece, sobretudo, porque essas são lutas que foram feitas pelas mulheres, que foram feitas pelas populações negras, que foram feitas pelas populações periféricas, pelas populações rurais. Então, de forma alguma, isso significa negligenciar, mas significa também ver essas limitações, não só para contar a história, mas porque olhar de forma histórica para esses processos ajuda a gente a pensar esse futuro que a gente, num momento de muita resistência, num momento de muita dificuldade, acho que ninguém melhor do que as vozes que são resilientes e que muitas vezes estão marginalizadas para indicar o caminho do que deve ser um projeto de futuro e de construção de um projeto político que tenha um olhar bastante plural para as diversas formas de desigualdade que o campo progressista tem que considerar como parte da sua plataforma de luta. Então, acho que é um pouco essa a discussão que a gente, a partir do tema do trabalho e gênero e o cuidado infantil, a gente tenta tangenciar no capítulo. Obrigada, Mariana. E, na sequência, a participação de negras e negros na Assembleia Nacional Constituinte de autoria de Natália Neres. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Obrigada, Celso, pela oportunidade. Bom, esse capítulo é fruto de um trabalho que eu desenvolvi na minha dissertação de mestrado que buscou entender de que maneira se tinha povo, se tinha sociedade civil na elaboração do processo constituinte, com certeza tinha negros e negras, tinha movimento negro. Então, a minha preocupação foi entender como se deu essa participação, como se deu essa atuação, que demandas foram encaminhadas de alguma forma. E eu acho que faz parte de um processo também de resgate de memória, de história, de atores e de atrizes. A gente tem uma história brasileira que conta de mobilizações da população negra como motim, como revolta, como algo que foi menor. Mas acho que a minha inquietação é de que ela sempre existiu e que se existe um momento político importante, há negros e negras ali. Então, acho que a preocupação principal foi trazer esses atores, mostrar quais eram esses atores, tanto de sociedade civil quanto constituintes mesmo. E aí eu identifico no meu trabalho o papel central, o papel muito importante que teve Benedita da Silva, Paulo Paim, Edmilson Valentim e Carlos Alberto Caó, tanto naquele contexto quanto no contexto pós-constituinte de tentar regulamentar alguns dispositivos constitucionais. E eu acho que o achado mais interessante talvez desse artigo ou dessa pesquisa é de que a gente olha para a Constituição e pensa questões raciais e pensa em criminalização do racismo. E me inquietava muito pensar, será que essa era a principal demanda do movimento negro, sendo que o movimento negro sempre teve um olhar bastante crítico para a segurança pública ou para o direito penal? E olhando para essas demandas, a gente enxerga que o movimento negro tem um projeto de nação que passa por educação, que passa por assistência social, passa por trabalho, passa por segurança pública. Então, acho que a minha grande questão em relação a esse texto e mesmo o trabalho durante a dissertação é dizer que não é pauta específica. Quando o movimento negro coloca as suas demandas, ele não está falando de políticas identitárias ou está falando de questões de um grupo, de um segmento populacional muito específico. Ele está falando de metade da população brasileira e está falando de problemas que são fundamentais. E aí, eu acho que o que o trabalho mostra é que o que não entrou na Constituinte, o que não entrou nos anos subsequentes são exatamente os problemas que a gente está enfrentando agora de uma forma muito forte que tem a ver com segurança pública. Então, ao mesmo tempo que a gente tem 200% de pessoas negras nas universidades, a gente tem aumento de 300% de encarceramento de mulheres nos últimos 15 anos, ao mesmo tempo que a gente tem um aumento de mestres e doutores, a gente tem taxas de encarceramento por conta da lei de drogas que afetam, nos afetam diretamente. Então, enfim, acho que o que o estudo mostra um pouco é que o que não entrou no texto constitucional e o que não foi discutido ou que não foi pauta de política pública durante os últimos anos é exatamente o que nos tem atingido de forma muito forte. Enfim, eu, enquanto uma pesquisadora também muito jovem que tem 32 anos, acho que também vivi num contexto de crescimento e de avanço dessas políticas, mas o meu interesse também era perceber que nada disso veio também só de benesses dos últimos governos, mas que veio de muita luta política que é ancestral, mas que sempre foi muito atuante em momentos políticos relevantes. É isso um pouco que o artigo tenta refletir. O que essa luta, o que se demandava, o que entrou e quais as consequências do que ficou de fora? Pelos comentários dos autores, já sabemos, e pela apresentação também, já sabemos do quão valiosa é essa obra. Nesse momento, já caminhando para o encerramento da nossa atividade, a pedido do organizador da obra, Zé Celso, nós gostaríamos de saber se tem algum comentário dos que estão assistindo, que estão aqui conosco, se gostariam de algum comentário, alguma pergunta. Não? Silêncio. Vou fazer só um registro. eu vivi intensamente a Constituíte e a todas as coisas que marcam a minha presença na Constituíte, eu tenho uma relação de afeto. Eu sou afetado e também recebo e dou esse tipo de afeto. Eu tenho as cartas do Ulisses Guimarães, eu tenho o regimento interno que eu ajudei a fazer, eu tenho os quadros, as fotografias. e eu tinha essa... Isso aqui é a Constituição. Tudo que aconteceu durante dois anos está aqui. É o diário da Constituíte que está nessa coleção. E eu tirei hoje da minha prateleira lá da biblioteca e estou passando para a fundação. Eu senti um pouco quando eu estava descendo com esses vídeos, senti um pouco. Quando estava levando para trazer para cá, eu senti... Além do peso, eu senti um pouco. toda vez que eu olho as coisas da Constituição, eu me afeto muito porque a gente está vivendo uma coisa, uma fase de destruição. Então, eu queria registrar essa doação de parte do meu acervo que são esses diários da Constituição. Tudo que aconteceu lá está aqui, eu passo para a Fundação do Pessoal Abraão. Obrigado. 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 Genuíno, em nome da Fundação, especialmente do Centro de Memórias Sérgio Barco de Holanda, que é onde esse material passa a integrar o nosso acervo, nós agradecemos o seu desprendimento, ter esse material conosco, agrega muito ao acervo que nós preservamos aqui na Fundação, tanto do ponto de vista do seu conteúdo, mas também da sua contribuição que você traz aqui para a Fundação. Saiba que conte nessa doação com o nosso empenho constante de preservação da memória e também de difusão do conhecimento que a partir dela possa ser produzido. Em breve, nós iniciamos um projeto de digitalização com esse material para que ele possa integrar o nosso acervo digital e ser disponibilizado para um país com a dimensão continental como o Brasil. Essa memória precisa chegar e afetar tantas outras e outros que estão espalhados nesse vasto território e que lutam por dias melhores. Muito obrigada. Só desejar que a generosidade toda do Genuíno com esse gesto contagie a todos nós aqui e ao resto da população brasileira para a gente poder superar esses anos de obscurantismo que estamos vivendo. vamos ao Coquetel. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.